Viva a liberdade, carajo! Viva a liberdade, carajo! Viva a liberdade, carajo! É viva a liberdade, merda! É mais ou menos isso o que o Millet prega aqui na Argentina. O deputado Javier Millet, voltando aqui com mais uma sessão de Vima World, jogo aí, anarco-capitalista, Ancap, libertário, onde Javier Millet precisa sobreviver em este mundo aí, hostil. Ele teve aí uma cirurgia mal sucedida e ele pousou neste planeta libertário, anarco-capitalista, mas ele chegou sem roupa. É o cenário mais difícil aqui deste jogo, chamado Vima World, que você pode conseguir lá pelo Estima, onde teve uma nota de 98% positiva entre 2 mil usuários, consagrado aí o nosso o nosso Vima World. Javier Millet, para quem não conhece, é um deputado argentino, anarco-capitalista. É, o cara é abertamente libertário. Ele diz aí que o Estado não passa de um ente opressor sobre o cidadão. É, rapaz, o cara é maluco mesmo, viu? E eu gosto muito dos debates do Millet, eu acho ele aí importantíssimo para o debate mundial sobre o libertarianismo. Talvez seja aí uma das maiores referências no mundo, porque poderia, de fato, chegar aí à presidência da república o nosso deputado Javier Millet, muito polêmico. Você vai encontrar aí muitíssimo conteúdo aí sobre o Javier Millet na internet sempre muito divertidos. É isso que eu acho da política. Tem gente que leva estranho a sério, rapaz. Eu não estou nem aí. Eu só gosto de política é por diversão mesmo. Eu gosto lá de ver quando o Bolsonaro, o ex-presidiano aí, aquele Bolsonaro me faz rir muito, cara. Então, eu não levo estranho a sério, não. Não sou democrático, não acredito em democracia, acho que sou uma grande palhaçada. Se você acha que o Lula ganhou, vai lá, você contou todos os votos? É, rapaz. Isso nem é uma coisa minha, eu estava escutando lá o canal do Sam Seedra em The Majority Report e ele diz isso lá. Você tem que ir lá e contar todos os votos. Então, cada um dos cidadãos tinha que contar todos os votos para ter aí certeza do resultado, né? Como isso é impossível, tem que confiar, seja lá em quem for. Eu não confio em ninguém, nunca achei a democracia, solução para nada, mas o povão gosta de votar. Então, continua votando aí, quem gosta, não estou nem aí não, cara. Quer votar no Bolsonaro? No Milênio, no Lula, vai nessa. Seja feliz. Eu já estou construindo aqui a minha colônia anarco-capitalista, libertária. Eu considero, sim, vir morro num jogo libertário, porque aqui não tem, como vocês podem ver, né? Não existe aqui um Estado, não existe aqui impostos, a propriedade privada é sagrada, você tem que defender aí com força, né? A base da bala no tiro, no tapa, seja como for. Como o Javier Millet está nu, ele chegou aqui nu, sem roupa, sem arma, sem comida, sem nada, então, eu tenho aí que sobreviver com o nosso deputado argentino, referência do anarco-capitalismo, Javier Millet. Então, o que que eu faço? Eu coloco aí umas armadilhas e, bom, dessa maneira eu vou tentando aí sobreviver neste mundo libertário. Aqui vocês têm uma ideia da dimensão do meu mapa, né? Mas esse não é o mundo, esse é só o meu mapa aqui da minha colônia libertária. O mundo é imenso, cara. Aproveitem, dão uma olada lá no estima desse jogo aí. Vocês podem baixá-lo e experimentar fantástico jogo de Tynan, Sylvester, eu acho que é canadense e foi até aí banido na Austrália. Como é que pode banir um jogo, hein? Cadê o libertarianismo? É, rapaz, se tem mercado, o Estado não tem que se meter, não seria isso aí? A lógica por trás do libertarianismo, mas tem tanto pilantra se dizendo aí libertário, né? Hoje em dia eu vejo aí uns caras na internet, cara, que um deles aí que tem as ideias não tão radicais assim, tinha uma lista, o cara tinha uma lista de políticos que ele apoia. Que libertário que é esse, meu Deus, hein? Político que vai ter um salário aí cobrado através de impostos, rapaz, tá maluco? Onde é que já se viu libertarianismo? Na política, não tem política em libertarianismo, não. É justamente a extinção da política, do Estado, não é isso? Então eu tô errado aqui, talvez. Mas é exatamente isso que o Millet prega. É, ele prega isso aí, fim do Estado, fim da política, e é por isso que eu acho ele bastante consistente, coerente com o discurso. Ele até faz um sorteio do salário, ele não se diz digno aí de ficar com o salário que foi roubado através de impostos da população. Então eu acho o Javier Millet aí talvez o único verdadeiro anarcocapitalista na política. Aqui eu estou tendo um visitante aqui, né? Ela é uma mulher aí, ela tem acho que algumas coisas aí pra me vender, mas eu não tenho nada de dinheiro a propósito. O mercado, o livre mercado aqui em Rimworld é totalmente livre mesmo, não existe aí nenhuma restrição estatal, você pode comprar de tudo, inclusive drogas, armas, pessoas, escravos, carne humana, é a carne humana lá que o Bolsonaro, ele gosta de uma carne humana, dizem por aí, esse Bolsonaro também. Esse cara, às vezes eu vou te falar, o Bolsonaro, ele poderia ganhar e ficar calado, né, cara? Mas, enfim, já está a eleição feita, o Lulão ganhou, é, o Lula, o populista sem vergonha, aquele Lula, não é possível que a direita tenha pavor daquele cara pensando que ele é comunista, aquilo é, olha, um predador conhece o outro, por que eu estou falando isso? Porque eu sou vagabundo, cara, eu nunca gostei desse trem de trabalhar, e o Lula é igual, o Lula encontrou na política um jeito de não fazer porra nenhuma a vida inteira, que comunista, cara, aquilo é um traseiro flácido, aquilo ali não tem coragem para ser comunista, não, onde é que vai ser? Alguém aí pensa do Lula trocando tiro com a direita? Ah, enfim, está o Lula lá, né, presidente do Brasil, outra vez, para mim, vai ser desastroso o governo daquele, porque populismo por populismo, o Bolsonaro também estava fazendo aí com o Auxílio Brasil, até talvez até melhor do que o do Lula ainda, porque vamos ver, vamos ver o que vai acontecer com o Brasil agora, que problemão que o Brasil se meteu, hein, e que falta que faz o Milley, é, cara, faz falta um verdadeiro libertário no Brasil, né, para colocar em xeque a política, eu acho que o Milley faz falta em todo lugar, todos os países do mundo teriam que ter um tipo de um Milley assim, que fala fora a classe, classe política, já, já aguentamos demais vocês, acabar com tudo, porque o povo cansa, né, cara, de ficar mantendo aí esses monarquinhas por quatro anos, esses pilantras, mas enfim, aqui eu estou comprando um pouco de Pemican, que seria uma comida aí que praticamente não apodrece nunca, então vocês podem, quando vocês estão começando o jogo, é o dinheirinho que eu encontrei ali, né, então eu comprei aí um pouquinho de Pemican para alimentar o nosso Javier Milley, anarco-capitalista, outra vez aí vou recomendar que vocês deem uma olhada lá no Steam e baixem este, este, excelente jogo, como é que eu estou abrindo, isso aqui é a moeda de Rimworld, para quem não conhece o jogo, tudo que você compra você vai ter que usar a prata, a silver, né, silver, é a moeda de Rimworld, por isso aqui que eu estou cavando aí, fazendo a mineração, e eu tenho que voltar a tapar a minha casa aí, porque, bom, eu fico muito exposto aí, se eu vou dormir ao relento, é, o nosso Javier Milley, aqui na Argentina dizem que ele usa uma peruca, então eu escolhi aí um personagem que parece também ter uma peruca, eu estou vendo ali que ele tem também uma barbinha, eu vou ter aí que fazer a barba do Milley, assim que eu possa, porque eu nunca vi um Milley de barba, e olha que eu acompanho esse cara já tem um tempo, cara, sempre gostei do Milley, ele é muito agressivo, ele fala, vai lá para Cuba, viu, vai ver seu socialismo, seu comunismo, para você ver o que é bom para sua tosse, é, rapaz, ele, vai lá para ver o Milley, ele é bastante agressivo e muito divertido em todos os debates. Vou chegando aí ao final, Milley dorme, vou chegando aí ao final do vídeo, pedindo outra vez que vocês que se interessam pelo anarco-capitalismo, que deem lá uma olhada no canal do Sam Seder and the Majority Report, ele tem infinitos debates com libertários, todos muito interessantes, muito divertidos, recomendo de verdade, que deem uma prestigiada lá no canal do Sam Seder, eu aprendi muito sobre o libertarianismo no canal dele, então eu recomendo aí e ele vai, eu vou colocar um áudio do Sam Seder pedindo like e se inscrever porque eu realmente não gosto de fazer isso. Vou ficando por aqui até a próxima. amo você. Viva la Libertada Caraca! Viva! 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 Obrigado.